Estamos na cidade de Ibiporã, é festa junina, começando hoje no dia 3 e vai até o dia 11, ó, os cantor já chegou, né, a equipe tá toda aqui dentro, tamo aguardando a autorização pra poder entrevistar aí os cantor. Quem é o cantor? É a carreira e capataz que vai fazer esse show aqui na cidade de Ibiporã e você não pode perder, fica a gente aí, daqui a pouquinho vou chegar ali, tô aguardando a autorização pra gente entrar, ainda vamos conversar com o pessoal, ó, como vocês podem ver, tá lotado, ó, vira lá a câmera lá, ó, quanta gente que veio hoje participar desse arraiar aqui na cidade de Ibiporã, lotou! Ó, Ibiporã também e toda a cidade e região em torno vieram tudo pra cá e você, é claro, não pode perder e eu não ia deixar de comparecer nesse grande show, hoje, carreira e capataz, né, então até o dia 11 tem muita prestança pra você, perde tempo não, vem pra cá, daqui a pouquinho, ó, já vou conversar com o pessoal, estamos só aguardando a liberação, liberar, nós vamos estar entrando, vamos estar conversando com o Pavão, então aguarda aí daqui a pouquinho, tem pra você aí, ó, entrevista, já pedi uma autorização, estamos só aguardando, daqui a pouco, ó, nós vamos entrar, vamos só esperar o pessoal liberar, é, tem, tá bom hoje demais, então vem, até o dia 11 é festança, é aqui, na cidade de Ibiporã, é isso aí, é isso! É a Raiar é festa junina aqui na cidade de Ibiporã, né, o pessoal tá aqui, tão aguardando, vamos tirar foto com a dupla, é isso? Isso, isso mesmo! Fala seu nome pra nós, vamos registrar aqui! É a Sônia de Ibiporã! Sônia? Ibiporã! Mas seu sobrenome, qual que é? Sônia Martins! Sônia Martins, você hoje, então, teve essa, como disse, essa alegria de poder tirar uma foto com a dupla, é isso? Sim, com certeza, e prestigiar a festa, né, no nosso município, a festa tão famosa, né, completando aí já os seus 45 anos, né, prestigiar a administração municipal também. Depois de dois anos sem ter festa junina por causa da Covid, finalmente voltou e agora é uma alegria, né? Sim, com certeza, né, muito bom poder abraçar as pessoas, estar junto de novo. Vale a pena! Com certeza! A expectativa da Prefeitura é que passe aí cerca de mais de 60 mil pessoas aqui pela festa. A festa vai do dia 3 até o dia 11. E o pessoal tá tudo aqui esperando, ó, daqui a pouquinho eles vão liberar pra gente entrar, pra poder entrevistar o Carreiro Capataz, que tá ali no camarim. Agora tá recebendo aí alguns convidados, né, que vai tirar foto com eles, o pessoal que trabalha aí na Prefeitura, o servidor público, né, tiveram esse presente aí, né, de poder tirar uma foto, no caso aí, com a dupla Carreiro Capataz. É uma festa grande e o prefeito também está prestigiando, já está aqui também, já no meio do público, né, e a expectativa é grande que a festa seja aí, né, um sucesso. Depois de dois anos, né, parado por conta da pandemia, a festa voltou com toda a força. E é claro, como pode ver, tá lotado, ó, muita gente participando da festa, segurança bem organizada, o pessoal na expectativa esperando pra poder começar o show. E o show vai começar, daqui a pouquinho, por enquanto, é o momento que a dupla, né, dá aquela atenção para os fãs, também dá atenção, também, é claro, né, para a imprensa, nós, jornalista. Daqui a pouquinho nós vamos estar chegando, vamos entrar, vamos bater aquele papo, conversar um pouquinho mais, falar sobre a carreira, né, e passar aquela mensagem aí do Carreiro Capataz, né, pra todo mundo que tá acompanhando aí na entrevista. Então daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho nós vamos entrar e vamos bater aquele papo bem rapidinho com eles, porque daqui a pouco começa o show. Pessoal tá tudo aqui na expectativa, é claro, tão recebendo agora, o pessoal pra tirar foto, uma turma que tá aqui, ó, dentro tirando foto, os cantores, é claro. Ele trata com muito carinho, né, os seus fãs, isso é bom, é importante do artista, né, contar com atenção pro fã. E Carreiro Capataz é diferente, ó, recebe os fãs com muito carinho, daqui a pouquinho vai falar com a gente, né, tamo aguardando aqui na expectativa. Povão, vem pra cá, até o dia 11 tem muita festança, e hoje abrindo com chave de ouro, abrindo com Carreiro Capataz, aqui na festa juninho de Biporã, depois de dois anos sem festança, agora ó, começou, começou a festança, vamos lá, vamos chegar. Chegando aqui, Carreiro Capataz, opa, vamos chegando aqui, vamos pra cá. Boa noite, tudo bem? Vamos entrar, vamos lá, Carreiro Capataz, prazer, olha, muito bom, hein. Vamos começar já aqui, quantos anos de carreira aí? Ô gente, são quase uma década já aqui, já lá do Carreiro, levando música sertaneja aí pra todo o Brasil. E hoje a expectativa aqui é de um show muito grande, né? Opa, com certeza, festa maravilhosa, a gente tá animado, entregar o nosso melhor aí no palco. Depois desse período de pandemia que passou, graças a Deus, né, chegou agora os shows novamente, e qual foi a expectativa quando vocês fizeram no palco pela primeira vez depois da pandemia? Rapaz, foi um certo alívio, na verdade, né, porque como todo mundo viveu, foi surreal, foi um negócio inexplicável. Então pra gente foi um recomeço muito gostoso. Ó, pra vocês, todos os shows já foram feitos, tem algum show que marcou bastante pra vocês? Rapaz, acho que cada show tem sua particularidade, né, a gente passa em muitos lugares, conhece muitas pessoas, então cada show é especial, mas acho que o primeiro show sempre é aquele que marca a nossa vida, né? E quando os fãs vêm aqui procurar vocês, tirar aquela foto, aquele abraço, é um momento muito especial, né? Com certeza, né, a gente é movido pelos fãs, né, é a nossa gasolina. O artista só existe por causa do fã, então a gente procura atender todo mundo com o maior carinho. A expectativa do show hoje vai ser fenomenal. Opa, com certeza, a gente vem com gás aí, vamos dar o nosso melhor aí, entregar um bom show pra toda a galera aqui, o público paranaense merece. Deixa uma mensagem pro pessoal aí, de toda a região aqui do Norte do Paraná. Galera do Nortão do Paraná, principalmente aqui de Biporã, obrigadíssimo a todos vocês que compareceram a essa festa, viu? Essa festa junina, maravilhosa, um beijo carinhoso a todos vocês. É isso aí, foi bem rápido, o típico show, vou começar daqui a pouco, muito obrigado pela atenção, eu sei que tá muito ligeiro hoje aqui, nós aguardamos mais show de vocês aqui ainda. Valeu, gente, um beijo carinhoso a todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Ó, acabamos de sair lá do camarim, né, do carreiro aqui pra trás, deu aquela atenção bem rapidinho pra gente, né? Já, ó, bem rapidinho, porque o show começa daqui a pouco, ó, o povo tá tudo aqui, ó, tudo na expectativa. Daqui a pouco vamos falar com o pessoal, pedir, né, claro, pra dar uma paisagem do pessoal lá dentro, ver como é que tá, o pessoal na expectativa, ó, o público notado, é claro, garantido, né? Aí vamos conversar, ó, tem um colega de imprensa também já aqui também, esperando também, né? Tá aguardando também? Tô aguardando aí, né? Essa festa tá boa, hein? Tá. Já vêm outras festas já, né? Já, já vim, essa eu acho que é a quinta, quatro vezes. Depois de dois anos, parada da pandemia, voltou com tudo, agora tá bom, né? Agora tá bom, tá cheio, hein? Colega de imprensa aqui também, participando, registrando, né? É isso aí, vamos juntos. Na expectativa, daqui a pouco nós vamos mostrar lá em cima, vamos pedir permissão, mostrar lá em cima. O prefeito não tá por aqui, vamos procurar o prefeito, né? É, espera aí, eu acho que a gente vai melhor. Vamos ver se a gente acha ele também, daqui a pouquinho vamos ver. Falar com as autoridades também, que é importante, né? Ó, bom, até o dia 11 tem muita festança, então vem pra cá, Ibiporã em festa, é isso aí, então vem junto. Festança, festa junina aqui, Ibiporã, ao meu lado o prefeito, o melhor prefeito do região do Norte Paraná, Zé Maria. Ô, o Raiá tá bom aqui hoje, hein? Ah, o Raiá da Terra Bonita tá excelente. E com certeza vai ficar melhor com os shows, com a presença da nossa população, não só de Ibiporã, mas de toda a região que se faz presente hoje aqui. É a 45ª festa junina do nosso, de Ibiporã. É uma tradição, é um zelo com a qual nós cuidamos e a população tem correspondido com a sua presença, com o prestigiamento. As instituições também que nos ajudam a fazer esta, a realizar esta festa, estão sempre presentes. Tem instituições que há 45 anos estão presentes, fazendo com que esta festa possa ser o sucesso que é. Depois de dois anos, passamos pela pandemia, a festança voltou. Olha, as pessoas estão completamente aqui maravilhadas com esta festança aqui. Depois de dois anos, finalmente voltou. E como é que é para o prefeito poder realizar esta festança aqui? Nós já realizamos o ano passado, a 44ª já esteve aqui. Mas é sempre uma alegria reencontrar as pessoas, ter oportunidade de abraçar, de conviver e de também ter o momento do lazer, o momento da desconcentração. E hoje nós temos isso com alegria no rosto de todos que estão aqui. Além dessa festança, o povo de Ibiporã ganhou um lago também, um lago maravilhoso, hein? Fiquei sabendo, conta para nós um pouco desse lago aí. É o lago Dom Pedro Zilli, fizemos a entrega dele ontem, um lago que o município já esperava há muito tempo um espaço de lazer, uma área que pudesse acolher a caminhada, a reflexão, pudesse praticar uma bolinha. Enfim, pudesse ir lá, sentir o ambiente daquele lago que efetivamente tornou-se um ambiente muito agradável e muito gostoso e seguro para a família ibiporãense. Bom, definitivamente o povo de Ibiporã foi presenteado com um lago e uma festança no dia seguinte para comemorar mais ainda. Não tenha dúvida, o dia 3, data de hoje, veio para celebrar a bela obra e tudo aquilo que aconteceu e que vai acontecer em cima e no entorno daquele lago. Hoje a festa é com o Carreiro e Capataz, amanhã é Bruna Viola, tem muito mais atração ainda? Tem, tem várias, até o dia 11 nós teremos atrações e atrações boas no nível que nós estamos hoje, de amanhã e daqui até o dia 11. Então o povo pode vir, convida o povo aí. Bom, estão todos convidados para a festa do Arraiá de Ibiporã, é a 45ª festa junina e esperamos a família ibiporãense e a regional para que aqui estejam, festejar conosco, vivenciar conosco as raízes da festa junina do nosso povo, da nossa nação. E qual a expectativa de público? É aquilo que o coração couber, o coração é grande. Aí sim, Ibiporã é festa e o prefeito aqui, claro, o melhor prefeito que o Rio Norte, trabalhando para o cidadão de Ibiporã, é claro, dar atenção para a imprensa, que é isso fundamental, o líder tem que ser assim, tem que chegar, conversar com as pessoas, dar aquela atenção e é claro, fazer obras e obras é o que ele mais faz. Por isso que é o prefeito mais querido da cidade de Ibiporã, o prefeito José Maria, está aqui e nós vamos continuar aqui, daqui a pouquinho nós vamos tentar chegar e mostrar o início desse show. Então o show hoje é Carreira e Capataz, então dá um tempinho, daqui a pouco nós vamos mostrar mais para você. Ó, falamos com o prefeito José Maria e logo vamos falar com outras pessoas também, então aguarda aí, já já nós voltamos. Cidade de Ibiporã, hoje a festança é aqui, é o Arraial, a festa junina aqui na Cidade de Ibiporã, o público é muito grande, como vocês podem ver aqui, ó, e hoje nós estamos aqui acompanhando o show, né, do Carreira e Capataz, ó, pessoal em peso aqui aguardando, começar o show daqui a pouquinho, E é claro, ó, é a festa, a 45ª festa junina de Ibiporã. E é claro, o povo foi convidado, o povo compareceu e está lotando, ó, muita gente mesmo nessa festança. Então, ó, pessoal, vocês que não vieram ainda, vem pra cá, porque até o dia 11 tem muita música boa pra você, tem muito show. Hoje é Carreira e Capataz, amanhã, domingão, tem, é, Bruna Viola, e é claro, tem muito mais atração, então, vem pra cá, Cidade de Ibiporã, é festança, é festa junina, então chega lá, bobão tudo aqui, daqui a pouco, Capataz, Carreira e Capataz vai estar aqui, ó, já está tudo montado aqui, ó, mostra lá, tudo montado, ó, daqui a pouquinho, já começa o grande show, e vocês são os nossos convidados, então, tá aí, brigadão, daqui a pouquinho a gente volta. É, batei e volta. Ó, já vai começar aqui a abertura oficial da festa, o prefeito já vai subindo aqui, ó, no palco, pra fazer a abertura, então, você não pode perder, não, ó, acompanha com a gente, que até o dia 11 vai ter muita festança, mas hoje, o prefeito Zé Maria já vai fazer a abertura, e o pessoal tá aqui bem na expectativa, esperando. Então, prefeito, vamos fazer a abertura? Sim, daqui a pouquinho nós estamos fazendo a abertura oficial, com a presença de todos os nossos companheiros, a Câmara de Vereadores, nossas lideranças, os nossos secretários estão todos presentes, é uma alegria enorme poder ter esse momento, um dia, uma noite, muito gostosa, um clima agradável, e com um público que está aí, bastante expressivo na nossa cidade. Como é que tá o coração? Batendo, bem, batendo bem. Muito bom mesmo, é, daqui a pouquinho, então, vamos aguardar aí, já, já, começar a abertura oficial, nós vamos estar acompanhando, é festança, é aqui mesmo, na cidade de Biporão, então, fica com a gente aí, daqui a pouco tem mais flash pra você. Povão, tô te esperando aqui, ó, aguardando na expectativa, esperando o show do Carreiro Capataz? Não entendi. Tá esperando o show do Carreiro Capataz? Ah, sim, com certeza. Você é de Biporão mesmo? Sou. Toda festança você vem ou é só nessa? Não, vem sempre. Ó, ficou dois anos a cidade sem festa, depois que acabou a Covid, veio a primeira festa que foi no ano passado, você veio? Sim, com certeza. E como que foi pra você vir pela primeira vez na festa, depois da Covid? Ótimo, muito bom. E qual é a expectativa pra festa de hoje? Ah, maravilhosa vai ser, vai ser maravilhosa. Tá ansiosa? Muito. Olha, Carreiro Capataz, daqui a pouquinho, ó, ansiedade boa, ó, pessoal tudo esperando, ó, a turma dançando, festejando aqui. Tá esperando o Carreiro Capataz também? Esperando, vindo lá do litoral de São Paulo, de Carreiro Capataz. Litoral de São Paulo? Ó. Olha, tem um povo ali, olha lá, ó, olha o pessoal lá aguardando. Fala o seu nome pra nós aí. Iracema. Iracema, sobrenome? Mendes. Pra ficar chique, tem que ficar aí, ó, ó. O esposo Rosenil. O esposo Rosenil. O cunhado Moacir, a cunhada Ercília. A Manu Neta e o Miguel. A Malu, você quer Malu? É. Quantos anos, Malu? Hã? Quantos anos? Dez. Dez anos e apaixonado pelo sertanejo. Esse é o neto? É o neto. Qual que é o nome do neto? Luiz. Luiz? Luiz Mendes também? Luiz Miguel. Luiz Miguel, nome de cantor, que negócio é esse? Família é assim, filho. Você viu o esposo, é Rosenil Zacaria Chaves, né? Tá chique, hein? Olha lá. Então veio uma van lotada. Litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo, valeu a pena? Ô, como valeu. Aqui é muito bom, é dez. Vai curtir todos os shows ou é esse especificamente? Só esse. Esse, veio especialmente pra esse. Aham, esse. O pessoal tá aí, todo mundo aí acompanhando, né? Olha lá, é? É, o de camisadinha é o esposo. Ah, o de camisadinha é o esposo. Ele não é o motorista? Aham. Vocês podem tomar a quentão à vontade que não tem problema. Sem problema, ele é o motorista. Ele é o motorista, não dá nada. Aham, motorista. Ó, tá aí, ó, se beber não dirige. Ela já veio com um motorista particular já, é o maridão, né? É o maridão que vai levar o carro. Então, posso beber o quentão. Olha, haja quentão pra essa mulher aí. Peço atenção, você vai tá boa hoje mesmo. Ô, brigadão. Manda o maridão vir aqui, eu quero falar com o marido. É, ó. Ó, vocês pegaram a estrada. Foi ontem ou vieram hoje mesmo? Nós chegamos ontem, sete, dezenove horas. Chegou ontem? E lá, e lá. Olha, é a primeira vez que vem pra cá? Vem pro Arraiar? É a segunda vez? Segunda vez, a primeira vez, o Arraiar, a primeira vez. É a primeira vez? É a primeira vez. É que Deus é loucura que vocês vêm pra cá, pro Paraná? Olha, nós demos sorte de pegar essa festa bonita aqui, viu? Demos sorte. Toda festa que tiver, vocês vêm? Agora sim, agora toda vez a gente vem, se Deus quiser. Vocês pegaram o carrão, vieram um comboio ou vieram uma van? Nós viemos num carro só. Vem no carro? O carro quase que veio no automático, né? Deve cinco no carro. Cinco no carro? Deve cinco. Qual que é a expectativa pro show de hoje? Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Caraguatatuba. Caraguatatuba, eu consigo falar, hein? Caraguatatuba. Caraguatatuba. Ai, tô aprendendo. Eu consigo falar. Caraguatatuba. Caraguatatuba, é isso? Pera Mar. Pera Mar? Largou da água pra vir pra cá. Largamos da água salgada pra ver que piborã, muito bom. Vai aproveitar a festa? Aproveitar bastante, vamos ver. Aí sim, ó. Recomenda vir aqui? Sim, com certeza. Muito bom. Ó, como ele disse, valeu a pena. E você, que não vem esse ano, vem o ano que vem. Mas até o dia 11 tem muita festança pra você. Amanhã tem a Bruna Viola pra você. E é claro que a festança vai até o dia 11, ó. Muita gente que ainda, ó, tem uma loira aqui. Você é a loira do tchau, não? Não. Não? Sou loira da mamãe do papai. É a loira da mamãe do papai. E vem pra festança. Você é de piborã mesmo? Sou de Londrina. De Londrina. Valeu a pena vir aqui? Sempre venho. Ó, eu vi você lá atrás. Estava pegando os prêmios também do pessoal. Estava sorteando prêmio, prêmio bom. É, eu ganhei um prêmio aí, mas quebraram. Quebraram o prêmio? Era muito amor, né? Esse cantores aí, eu escutava disco de vinil. Meu pai, de novo, ar. Então era só disco de vinil. Nossa, esses caras estão aí da época do Grace, que eu estava no quarto, era de Grace, no Wee-Man. Bem lá atrás. Ainda bem que eu sobrevivi pra isso, né? Sobrevivi. Sobrevivi, esse é o holocausto da modernidade, né? Verdade. Não, agora é brincadeira dessa parte. A expectativa pra esse show, qual que é? Ah, tudo de bom, né? Tudo de bom aqui. Então você é fã de carteirinha deles? Ah, vou estar em todos aqui. Não conseguiu tirar fotinha com eles? Não. Vai tentar depois ali? É, ué. Tem que tentar. Eu vou ser escolhida, eu vou ser a escolhida. Olha, aí sim, hein? Pensamento positivo. Você vem sozinha? Sim. Qual bairro que você mora em Londrina? Eu moro no Guilherme Pires. Guilherme Pires, Zona Leste, é isso? Zona Leste. Zona Leste, hein? Ali pro lado do Agaú, pro lado ali do Armindo Guaz, é isso? Verdade, verdade. Olha, tô acertando, aí o pessoal aqui esperando. Vem pro show também? Boa noite. Você é de Londrina ou é de Piporã? Piporã. Qual o seu nome pra nós? Maria Lúcia. Qual que é a expectativa pro show hoje? Oi? O que você espera do show hoje? Que esteja tudo em paz. É a primeira vez que você vem ou você vem sempre? Vem sempre. Olha, ficou dois anos sem ter essa festa. Sentiu falta? Sim, bastante. O ano passado foi a primeira vez, né? Foi. Depois da pandemia? Depois da pandemia. Vai curtir o show? Agora vai dar bom o show. Olha, o show vai começando daqui a pouquinho. O pessoal tá tudo ali, a expectativa. Faz um barulhinho, a turma já vai pra lá, né? É. Amanhã vai ter Bruna Viola. Você vai vir também? Ainda não, mas eu vou vir ver. Amanhã é Bruna Viola pra primeira vez em Piporã, hein? É, isso que é muito bem. O prefeito acertou com essa festa esse ano? Sempre faz muito bem essas festas. Ó, ontem vocês ganharam um presente. Organizada. Organizada, né? E ontem vocês ganharam um presente, ganharam um lago, né? É, ganhamos um lago, ó. Já conheceu o lago? Já. Bom? Muito bom. Bom demais, que maravilha, hein, ó. Pessoal, tudo aqui. Olha, vem aqui. Vem aqui. Tá forte não. Vem cá, mulher. Ô, louca lá. Pega ela. Tá aqui, ó. Tá escondendo ali, ó. Ó, ela também. Você não pode falar? Não pode? Você é de Brasília? Ela é de Brasília, né? Deve ser de Brasília essa mulher. Não. Ela tem vergonha? Você não tem vergonha, não? Eu tenho. Tem também? É sua mãe? Pode. Vai pra ouvir a festa? Pode mostrar ela? Eu moro lá perto do lago, fala pra ela. Mora perto do lago? Eu moro lá perto do lago. Ela tá com vergonha? Ela tá com vergonha. Qual é o nome dela? Jennifer. Jennifer. Ó, tem até uma música pro nome dela. O nome dela é Jennifer. Ó, falando pra você. Ó, mora perto da Ligo. Tá com vergonha. Mamãe ali, é Jennifer ali. Tá todo mundo aqui, ó. O pessoal tudo aqui aproveitando a festa, ó. Daqui a pouquinho, Carreira e Capataz. Tá curtindo o show também aí? Oi? Tá curtindo o show aí? Vai curtir o show, né? Tá massa, tá massa. É a primeira vez? Não, acho que é a terceira. Terceira que você vem? É, terceira vez. E qual que é a expectativa pro show aí? Rapaz, cantar umas moda aí. A gente tem que tocar umas do Tião Carreiro, senão eu vou embora. E você curte? Ô, Tião Carreiro, tô ali com o Tinoco, o Lio e o Leon. Só as moda antigas. Aí vale a pena, hein? Aí vale a pena demais. Você mora em Bipurã? Eu moro aqui, mas eu sou de Minas Gerais, Jaiba. Interior de Minas. Minas Gerais? Eita, sou. A mamãe minha é de Minas Gerais também. Oi? Minha mãe é de Minas Gerais. É mesmo? E meu pai é baiano. Aí sim, hein? Virou uma baianeira. Hã? Virou uma baianeira. Baianeira. Pois é. Oi, você gosta que eu gosto do sertanejo, você canta também? Você gosta de cantar? Eu toco viola caipira também. Você canta? Eu canto também. Ei, Lai, já gravou alguma vez, não? Oi? Já gravou alguma vez? Não, ainda não. Mas tem vontade de seguir com a rede, de cantar? Não, eu canto só por prazer. Rob? Hã? Canta por Rob? Isso, isso. Que maravilha, hein? Aí sim, ó. Festa tá boa. Então, mais sede de Minas Gerais. Tá passeando ou mudou pra cá? Eu sou de lá, eu vim pra cá. Vim pra cá. Tá morando em Biporã agora. Biporã. Aqui perto do centro. Oi? Aqui perto mesmo. Aí no centro. Ó, no central, hein? Aí isso aí, ó. Muita coisa boa, ele tá aguardando. Daqui a pouquinho, ele quer ouvir modão. Moda raiz, é isso aí? É isso aí, é isso aí. Moda raiz, viu? Pensa o quê? O cara sabe que é bom. Não é aquelas coisas de ficar balando essa bundinha, né? Coisa boa mesmo. Não é mesmo? É verdade, tá certo demais, ué. Modão, não besteirão mesmo? É só modão. Aí sim, tá vendo, ó? Ele sabe o que tá falando, tá vendo? Maravilha, ó. Pessoal tudo aqui reunido, ó. Pra lá pra cá. Vamos pegar essa turma? Turma tá aqui, ó. O pessoal vai se escondendo. Tá se escondendo, né? Não quer participar não, né? Você não gosta por quê? Tá devendo? Bastante. Bastante, é? Já no SPC? Vixe, com força. Pode esquecer, né? Pode esquecer. Não vai comprar o carro zero quilômetro esse ano? Não, esse ano não tem. Mas quem sabe onde vem você ganha na exposição lá, comendo com as baratas? Não, não mexe com isso aí, não. É louco. Fala o seu nome pra nós aí. Edson. Edson, Edson. Tem sobrenome, tem que ser artista. Fala o seu nome. Edson Eduardo. Edson Eduardo. Nossa, meu, não pode. Eduardo, porque se pegar o sobrenome, vai aparecer tudo que tem lá, né? É. E não pode aparecer. Isso é verdade. Você mora em Bipora mesmo? Não, eu sou de Londrina. Você é de Londrina? Qual o bairro de Londrina? Qual o bairro que você mora lá? Ah, eu sou do Mr. Thomas. Mr. Thomas, valeu a pena eles virem aqui? Com certeza, tá valendo. Tá valendo? É a primeira vez que você vem aqui pra festão? É isso. E qual que é a expectativa pro show do Carreiro de Capataz? Olha, a expectativa é boa, viu? Ela me convidou ali, não sei, né? Ela forçou você vir, né? Falar a verdade. É, verdade. Forçou. Pegou-se a força, né? Hã? Pegou-se a força, né? Rapidou-se. Pegou-se a força, vamos logo e pronto. Foi o rápido? Foi. Foi o rápido da primeira vista. Foi o rápido da primeira vista. Foi ligeiro, ela tá filmando, ela tá registrando. Primeiro ela joga ele na fogueira, depois ela, ó, sai fora. Pensa bem, aqui é mais um, é isso aí, ó. Também passeando. Cadê mamãe, cadê papai? Tá com você também? Ó, tá ali passeando, ó. Vamos pegar a mamãe e papai dele, tá aqui. Tá, vai assistir o show também? Vai. Qual que é o seu nome? Luan. Luan do quê? Anderson. Ih, você gosta muito sertaneja? Uhum. Cadê mamãe e papai? Tá ali também, ó? Oi, ia. Você veio com ele? A primeira vez que você vem, você vem sempre? Só vim sempre. Só hoje que eu vim. Hoje é a primeira vez que você vem? É. Mas você vai aproveitar o show, né? Vou. E o papai e mamãe também vão aproveitar também, tá tudo escondidinho ali, né? Não, é esse ali, o outro, esse ali. Todo mundo correndo? É, e essa ali é minha avó. É ali também? A família toda tá aqui, a vovó também tá? É. Que bom, ó. A família toda reunida aqui, ó, pra curtir o show hoje. É aqui, no Arraiá, no 45ª, né? Aqui de Biporé, é claro. Hoje é carreira e capatazes, ó. O pavão todo aqui reunido, ó. Você também vestiu também? Você tem mais cara de roqueiro, por quê? Você tem uma cara de roqueiro? Não tem nada. Não? Sou da Roça mesmo, mas não sou daqui, não. Você é de onde? Sou de Assis, Estado de São Paulo. Assis, Estado de São Paulo. Você viajou pra vir aqui pra Serraiá? Eu vim no... Na casa do meu enteado. Aí aproveitou e vim na festa? É, aproveitava, né? Então você gosta de música caipira mesmo? Curtia o... O Rastapé, né? Recomenda bem nessa festa aqui? Ah, é boa, hein? Tem muita gente, né? Segunda vez já que eu venho. Segunda vez? É. Recomenda então, você é a segunda vez que... O ano passado você veio então? O ano passado eu vim. Tá vendo, ó. Faz igual aí. Então você veio da cidade? De Assis, Estado de São Paulo. Aqui bem grudadinho com o Paraná, né? É, perto de Presidente Prudente. Olha, bem pertinho. Pé de Marília? Pé de Marília. Antes de Marília, né? Você nunca já viu sua festa dessa aqui ou não? Ah, nunca. Igual essa aqui, não. Grande igual essa, não. Não. Eu ia nos outros lugares, nas outras cidadinhas aí, mas a festinha é mais pequenininha, né? Vale a pena vir? Claro que vale. Aí sim, ó. Faz igual ele veio de Assis, São Paulo. Pra curtir, ó. O pessoal tudo curtindo, ó. Tá aí. A turma aqui, ó. Vamos tirar pro lado de cá também? Ó, o pessoal que tá pra cá, ó. Daqui a pouquinho começa a carreira e capatete pra você aqui, ó. O pessoal tudo aqui reunido. Tá aqui, já passando aqui, ó. Ó, tem muita gente aqui. Chega aqui, ó. Pessoal reunido. Vai curtir, vai curtir. Show, todo mundo correndo? Tá todo mundo correndo hoje? Entrevista essas crianças aqui que ficam brigando por causa do cantor. Tá brigando? Tá brigando? Fala, João. Você tá brigando por causa do cantor? Não, tô não. Ó o outro chorando aqui, ó. Tá chorando por causa do cantor? Por quê? Eu sou fã dele, cara. Eu sou muito fã dele. Eu sou muito fã. Eu escuto moda dele faz muitos anos. Fala seu nome pra nós, hein. Nome inteiro aqui, ó. Vou colocar aqui no GC. Sou Joel Ferreira Dias. Aqui é minha família. Minha família inteira tá aqui. E você se emocionou que você conseguiu enxergar que era VIP, que era VIP, meu. Maravilhoso. Aia! Aria VIP aqui, ó. Você é esposa? Não, ela aqui. Você é esposa? Não, meu marido vem cá. Sim. Você deixou o marido em casa, trancou ele. O que você fez com o seu marido? Eu tenho uma bebezinha. Ah, tá. Tá explicado. Manda um abraço pra ele, que eu amo muito ele. Eu amo muito ele. Eu gosto dele pra caramba. Pode falar aqui, que ele vai ver. Ó, quando eu... Manda mensagem pra ele, que ele vai ver esse filme aqui. Tá mesmo. Fala, Chão Carreiro. Eu te amo. Chão Carreiro. Quando eu bebo uma... Bebe duas. Quando eu bebo, eu gosto de ser, cara. E eu gosto de tomar uma. Quando eu tomo uma, eu... E quem não gosta de tomar, né? Tem que tomar. Eu gosto de ser, Chão Carreiro. Mesmo tomando ali, escuta essa música. Eu escuto do mesmo jeito. Você também tá aqui também? Fala aí. Fala aqui também. Quem que é ele? Carreiro e Capataz é um dos melhores que tá tendo aqui no Brasil. Imbi Borão e tchau. Obrigado. Ô, louco. É isso? Ó, manda um beijo pra Juranda. Juranda Paraná. Juranda Paraná? Exato. Juranda Paraná. Eu sou. Fala o seu nome pra nós. Meu nome é João Vitor Cardoso de Melo. O nome de cantor, hein? Canta aí, canta aí. Canta, canta. Liguei agora. Tá ligado? Volta aqui. Liguei. Vem cá, vem cá. Ô, Chão Carreiro e Capataz. Ó. Eu não conheço vocês não, mano. Mas eu... Ó. É meu sonho. Conhecer vocês, meu irmão. É conhecer meu sonho. Esse aí, ó. Ficou emocionado. E não vale a pena. É um fã. É isso aí. Carreiro e Capataz daqui a pouquinho. Quem sabe realize o sonho, né? Vamos lá. Fala o seu nome pra nós, hein? Meu nome é Daniel. Sou de Biporã. E eu quero que o Carreiro e Capataz canta pra caramba. E hoje o Brasil vai estourar até você chegar. Olha, o Brasil vai estourar. É isso aí, ó. Pessoal, tudo aqui reunido. Aí, fala pra nós aí. Eu quero mandar um abraço pra minha filha, Maria Cristina Grana Dias. Olha, fala o seu nome pra nós inteira aqui. Hã? O seu nome? Cleide Maria Grana. Olha a grana. É lá. Aí, o pessoal tá aqui, ó. É só o nome. O nome fala tudo, hein? Olha, vamos mandar minha fatura pra você lá. Manda ali lá em casa também. Eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu só tomo durante a semana porque eu escuto vocês pelo YouTube. Mano. E hoje vai ser ao vivo. Hoje vai ser ao vivo. Meu coração tá batido forte, mano. Meu coração tá grande. Eu não aguento mais. Aí sim, tá vendo? É assim que tem que fazer, ó. Pessoal, aqui, isso é fã de verdade. E onde você vai perder, até o dia 11, tem muita festa pra você. É com a 40ª festa aqui em junho. Ó, pessoal, tudo aqui reunido. Senta também e vai assistir o show também. Qual é a expectativa do show de hoje? Ó, o show vai ser excelente. Vamos, estamos esperando um grande evento aí. Vamos aguardar. Fala seu nome pra nós. Vamos colocar aqui no GC. Marcelo, de Londrina. Lá do Brasil, Cecília. Mas, Cecília, fala o seu nome pra nós aí. Marcelo Vicente Mendes. Nome de artista, hein? Nome de artista. É, ué. Então, vai curtir o show. Boa, até o final. Valeu a pena vir aqui? Com certeza. Valeu a pena? Porque Daniel, de Ibiporã, eu tenho 24 anos, Carreira e Capataz a fazer o melhor show do Brasil aqui em Ibiporã. Galera, quem gostar do Carreira e Capataz, dá um aplaude pra eles aí, que estão chegando. Aí, tá vendo? Ó, candidato, vota nele. Já deixou. Você quase ficou surdo aqui agora, hein? Quase ficaram surdo, hein? Ô, tá aqui o pessoal aqui curtindo aqui, ó. O show começa daqui a pouco. Centra Med, que cidade que você é? Eu sou de Asseburg, Minas Gerais. De Minas Gerais, senhor? Você já foi lá. Já? Foi no show seu. Olha aí, já foi. Meu Deus. Pode ser? Quer um autógrafo? Faltou a caneta. Não tem? Não tem? Ô, lá. É, vamos dar o cartão pra ele? O nome é José Roberto. José Roberto. Aplica do Cowboy. Cowboy? Cowboy das faltas, hein? Olha lá, que maravilha. Caminhoneiro. Tem caneta aí? Tem caneta. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Vamos assinar pra você aí. Rapidinho, calma aí. Vamos lá. Segura aí. Já foi, tá aí. Ó, então, Minas Gerais, valeu a pena vir aqui. De novo. De novo. Como sempre. Vem quantas pessoas... Quem conhece, não esquece jamais. Ô, lá é o lugar do queijo, hein? Bom demais, hein? Ó, até a pouquinho começa o show do Carreiro Capataz. Vamos guardar a caneta aqui, né? E o pessoal tá acompanhando a gente aí, né? Tem muita gente boa aqui, ó. Pessoal, os colegas da imprensa também chegando junto aqui. É claro, ó. Então, turma, corre pra lá. Corre pra cá. O pessoal tá aqui na expectativa. Então, a abertura oficial com o prefeito Zé Maria e demais autoridades aqui. Vamos acompanhando. Daqui a pouquinho tem show de Carreiro Capataz pra vocês. Então, fica com a gente aí. Daqui a pouquinho começa o show e você não pode perder. E hoje, representar aqui hoje, nesta festa que é tradicional. Que não a melhor do sul do Brasil e até mesmo uma das melhores do Brasil. E essa festa é feita pra você, família ibiporaense. Pra você, pessoas da nossa região, que vêm aqui nos visitar. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. E lembrem, festem com responsabilidade, com alegria e com amor. Porque essa festa foi preparada por todos os funcionários e por todas as pessoas que estão aqui. Pra você, família ibipora. Pra você se divertir. O prefeito está fazendo muitas obras na cidade. Mas a população também precisa de diversão e de paz e alegria. E é isso que eu desejo a todos vocês. Meu muito obrigado novamente por esta festa maravilhosa que vocês proporcionam ao povo de Ibipora. Muito obrigado. Do Zé Maria, uma administração engajada. Uma administração que desenvolve, que pensa no ser humano. Ontem foi entregue um lago maravilhoso. E hoje nós estamos aqui contemplando a abertura da 45ª Festa Juliana de Ibipora. Quero que vocês aproveitem muito. Foi preparado com muito carinho, com muita dedicação, com muita determinação. Através do prefeito José Maria e toda a secretaria, todos os servidores de Ibipora. Então aproveitem essa festa. Nós temos até domingo vários shows, vários entretenimentos. Então aproveitem esse momento. E foi tudo com muito carinho. Então eu deixo aqui um abraço a todos e desejo uma boa festa pra vocês. Porque uma administração, ela se faz através da educação. Ela faz também através da saúde, da obras. Mas ela faz também através do lazer, do entretenimento. Então esse momento é pra vocês. Um forte abraço a todos e aproveitem. Fiquem com Deus. Obrigada. Pra conversar conosco agora e declarar oficialmente aberta a nossa Festa Juliana, aquele que vem cuidando das pessoas, desenvolvendo a cidade e inovando na gestão, o excelentíssimo prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira. Boa noite, prefeito. Boa noite, Léo. Boa noite à nossa comunidade ibiporaense, à família ibiporaense. E quero agradecer aos nomes já referenciados, nossos vereadores, os nossos secretários. Em nome do Juarez e da Lourdes, cumprimento toda a administração. Agradecer a cada um que esteve envolvida na realização, na organização, de como pensar. Uma festa desta não acontece sem que antes tenha tido um planejamento, todo um trabalho feito. E é este agradecimento que quero fazer à minha equipe e àqueles que estão realizando. Quero agradecer a parceria com a nossa vice-prefeita, junto com a Câmara. Quero agradecer a Eliana, minha companheira e esposa. E em nome das instituições, que são 12, porque sem as instituições e os parceiros, nós não poderíamos realizar esta festa. Gostaríamos de agradecer a Lina e Leone, em teu nome, todas as instituições participantes desta bela festa. E aqui, a festa que organizamos é para você. Nada mais justo do que nós tocarmos logo a festa. Porque se a festa é para você, um abraço. Muito obrigado pela presença. Que Deus esteja conosco e que possamos vibrar de hoje até o dia 11 com muita energia, muita festa, muita participação. Mas a participação com a solidariedade em relação ao nosso irmão. Esta festa também serve a sua arrecadação para sustentar parte das despesas de muitas das nossas instituições. Um abraço. Muito obrigado. E obrigado pela presença de todos e todas. E que Deus esteja conosco em todo o sempre. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Esse meu destino é só nós no passamento O satélite dá um play e tá valendo Faz a escraecer o seu tipo de hotéis Faz a carroceria de piscina, bandeiras não tá em cima Faz a luz do farol virar a boate Fala lá, a loja de polarização pra cima Cadê os cachaceiros de planilha? Demorei, mas cheguei, mas cego cai vira medo Cego porque cego, ainda tem o que queremos Demorei, mas cheguei, mas cego cai vira medo Cego... Quadragésima, né? Festa 45ª Fé de Biporão Vamos corrigir aqui Olha, uma festa que ficou aí dois anos sem fazer por causa da Covid A Covid passou, o ano passado foi a primeira vez que voltou depois da Covid E hoje, né? Mais uma vez essa festança e pra você a responsabilidade de fazer a cerimônia Como que tá sendo pra você a expectativa já dessa festança que começa hoje? É, esse trabalho que é preparado com muito carinho pelo prefeito José Maria É uma festa muito fácil de apresentar Você tem uma grande atração, como você tá vendo aqui o Carreiro e Capataz E toda a programação da Festa Junida da 45ª é uma programação muito legal Então fica fácil de apresentar, muito fácil Vai ter muita atração, amanhã vai estar a Bruna Viola O que mais que vai ter nessa festa é o dia 11? Olha, a programação tá com o Léo, não tô com a programação agora Mas eu posso garantir pra você, as pessoas que estão nos assistindo Quer vir curtir uma festa legal, uma festa da família, uma festa muito bem organizada Vem pra cidade de Biporã que você não vai se arrepender É um grande trabalho do prefeito José Maria e a gente tem que bater palmas pra ele Olha, eu já confirmei que vem pessoas de Minas Gerais e também de São Paulo Tá tudo ali no meio, já conversamos com o pessoal lá no meio Com certeza, a Festa Junina aqui de Biporã Ela reúne não só o público do centro, dos bairros, mas todas as cidades mais próximas Inclusive pessoas de outros estados vêm pra nos visitar Então pra nós é uma grande alegria e o pessoal aqui é sempre muito bem recebido Nós somos excelentes anfitriãs Ontem o prefeito inaugurou um novo lago aqui na cidade É um presentão pra comunidade E hoje fechou com chave de ouro começando aí essa festança, essa festa junina Tudo de bom, né? Com certeza, o prefeito José Maria, ele tem um olhar muito especial pra cidade de Biporã Ele conhece muito bem a cidade, tem muita experiência E por isso a cidade cresce e se desenvolve cada vez mais a cada dia que passa Graças à administração de uma equipe conjunta, uma equipe muito boa Que faz esse trabalho sensacional que você tá vendo Em todas as áreas, na saúde, na educação, nas obras Cidade de Biporã tá de parabéns, tem um grande prefeito Perfeito, ó, eu vou colocar aqui o pessoal que eu já conheci aqui, ó Fala seu nome pra nós aqui, vou colocar aqui O pessoal que eu já conheci também, que é importante É o Wilson Luiz, Wilson Luiz de Biporã, Paraná Olha, pra você ver, aqui de Biporã Então, o prefeito é o melhor prefeito que a cidade já teve, né? Não, com certeza É Biporã, o José Maria, ele tem um nome escrito na cidade Por conta das grandes obras Enfim, por conta de tudo que ele já fez O José Maria tem uma vida inteira de doação pra cidade de Biporã É um prefeito realmente fora da curva, viu? Percebi que o povo tem muito carinho por ele Não, com certeza Eu tô com ele há bastante tempo É, e o José Maria tem um histórico muito bonito O relacionamento dele com as pessoas de Biporã O José Maria, ele é uma unanimidade aqui na cidade A cidade toda gosta do prefeito Porque sempre trabalhou muito Sempre trabalhou com carinho, com afinco Sempre investiu bem o dinheiro público Então, ele conquistou essa credibilidade Conquistou esse carinho do público É isso Agora eu convido o povão pra vir na festa Vai até o dia 11? Com certeza Olha, você que quer vir pra uma festa bacana Uma das maiores da região Venha para a 45ª Festa Junina de Biporã É o Arraiá da Terra Bonita Vem pra cá, tamo te esperando Vem pra cá, só coisa boa Ó, tem quentão, tem tudo E tem festança e tem show Hoje, carreira e capataz Amanhã, Bruno na Viola É isso aí, né? É nóis, tamo junto Vamos lá Vem pra cá você também, ó Pessoal, ó Comparição em peso Tem Londrina Tem Biporã Tem Jatazinho Tem três cidades aí, ó Que fazem aí a divisão Com aqui o Paraná Com o Macis, por exemplo, né? E o pessoal aqui, ó Tudo reunido Acompanhando a festa Só festa boa aqui Acompanhando Tá festando também? Tá festando? Tá festando? Biporã, Paraná Zé Maria tá de parabéns pelo festão aqui É a primeira vez que você vem na festa? É, eu sou o Ney O que é o seu nome? Vivino, peão de rodeio E você curte ou é o sertanejo? O sertanejo eu curto Todo ano eu tô presente O ano passado você veio? Seis anos de carreira Quatorze anos Tem festa, você tá dentro? Tô dentro É nóis mesmo Tchê, tchê, tchê Tá curtindo o carreiro? Tchau, carreiro, né? Tamo junto Amanhã tem Bruno na Viola Você vai vir também? É, ó Tamo junto Aí você então E Biporã, o que eu aparecendo em peso Bom demais, né? Bom demais Aqui o chicote estrala Tem muita gente boa nessa festança Nesse arraiá Na quadragésima quinta É, festa junina de Biporã, é claro Pessoal tudo reunido aqui, ó É a primeira vez que você vem aqui? Opa! Primeira, papo É, eu vou falar com ela Fala seu nome pra nós aí Opa, é ótima festa da... Seu nome? Bruno 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 Oliveira Ó, nome de artista, hein? Olha lá, tem mais gente aqui, ó Olha o pessoal Olha, tem até modelo aqui Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo Primeira vez que você vem na festa? Primeira vez Tá gostando? Muito Você é de Biporã mesmo ou não? Não, de Londrina De Londrina De qual bairro que você veio? O bairro lá, Nova Olinda Nova Olinda, hein? Lugar bom, em Zona Norte? Sim Tá gostando aí? Muito Você veio com quem aqui? Tudo meus amigos aqui Veio com os amigos? É Veio uma van? Veio uma van Parece que o pessoal aqui Todo mundo faz uma excursão, né? É, verdade Você veio de livre, espontaneira à vontade Ou eles que pegaram seis à força Para trazer pra cá? A polícia que trouxe A Rony trouxe? É Ela falou que foi a polícia que trouxe ela aqui Já tomou quentão? Já Uma delícia Olha, já tomou quentão Aquele choconhaque Uma delícia Olha, choconhaque, hein? Olha, e quem que vai dirigir? Ixi E quem que dirige? Ali, ó Motorista? É É? Você pode beber à vontade Posso Ih, já tirou a foto com os cantores lá ou não? Ainda não, como que faz? Vai tentar Vou tentar Olha, é só ficar de olho naquela portinha ali, ó Nós que vai aparecer e já avança nele Opa, deixa Estão lá cantando agora Amanhã tem Bruna Viola, vai vir também? Amanhã vou Olha, até o dia 11, hein? Até o dia 11 Quero vir no feriado também Fala seu nome pra nós Vamos colocar seu nome aqui Fala aí Daiane Sobrenome? Gibelato Olha, parece nome de artista É bom, hein? Não, é famoso Faz igual a Daiane Vem pra cá Convido o povo pra vir Vem pra cá Que tá top Aí, até o dia 11 Tem muita festa boa Vem pra gente aí Ai sim, eu dou valor 45ª festa junina Da cidade de Biporã Vem você também, sou Jeje